Nós estamos aqui num trem que custa R$ 1,70 e que é altamente subsidiado pelo governo federal. E essa tarifa está R$ 1,70 há 10 anos. O que o senhor pensa sobre isso? O que eu penso é que o mundo inteiro faz isso. Por quê? Porque o imobilizado para fazer um petró, seja mesmo que seja de superfície, é muito caro. E a tarifa, se fosse para o mercado, ela tinha que indenizar o imobilizado. E, evidentemente, se você remunerar o imobilizado, mais o custo operacional de um transporte de massa sofisticado como esse aqui, você vai para uma tarifa absolutamente inacessível ao povo trabalhador. Por isso que a França subsidia, os Estados Unidos subsidiam, a Inglaterra subsidia, a Alemanha subsidia, o Japão subsidia. E eu não conheço nenhum país do mundo que não subsidia.